Estava adiantando aqui para os ouvintes da Rádio Jovem Pan João Pessoa. Bom dia para você e bom dia para todo mundo que está acompanhando o Tambaú da Gente amanhã na TV Tambaú. O destaque aqui é o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Chega para a Iba daqui a pouco, ele vem em visita aqui. A gente sabe que ele é pré-candidato às eleições desse ano, às eleições presidenciais. Ele vem cumprir a agenda em João Pessoa e Campina Grande. Os detalhes ainda não foram divulgados não, mas a gente está seguindo, acompanhando. Ele divulgou ontem até nas redes sociais que o Nordeste seria o primeiro destino dele e ele escolheu a Paraíba para iniciar o pontapé por esse tour pelo país agora em 2022, que é ano de eleição. Mas antes do ministro chegar, Everton, a visita dele já rende polêmica, viu? Porque um diálogo extremamente deselegante aconteceu ontem entre o vereador Carlos Bolsonaro 02, o filho do presidente, e o deputado paraibano Julián Lemos. Julián Lemos que vai acompanhar Sérgio Moro aqui na visita à Paraíba. Quando Carlos soube dar visita de Moro aqui ao Estado, ele disse, abre aspas, O maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba com o dinheiro do fundo eleitoral, par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho, fecha aspas, e foi só ofensa. O deputado Julián Lemos respondeu, chamando o vereador de cachorro e corrupto. Everton, me desculpe dizer essas palavras logo cedo para o público da TV Tambaú. O público da Jovem Panjão Pessoa também não merece, mas infelizmente esse é o nível de diálogo dos nossos representantes. Tanto do Rio de Janeiro, tanto aqui da Paraíba. O que me impressiona, o que na verdade me indigna, é que eles são pagos com dinheiro público, são servidores públicos escolhidos pelo povo e estão agindo dessa forma extremamente deselegante. A gente espera decoro, porque se nas redes sociais, que todo mundo está vendo, eles agem dessa forma, ou comentam dessa forma, imagina quando a câmera está desligada, quando o celular está desligado. É isso por hoje. Parece que faltou limite por ali, né, na rede social. Muito obrigado, viu, Denison, pela sua participação. A gente tem um encontro marcado amanhã, então, viu? Até amanhã. Então, até amanhã. Denison Vasconcelos, sempre com os destaques da Rádio Jovem Pan. Você pode também acompanhar os destaques no rádio. Rádio Jovem Pan, deixa eu falar de oferta.